Olá amigos, boa tarde e sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixado Esporte, ao vivo para todo o Nitoral Paulista. Estamos ao vivo também pela internet, falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. E a todos, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Nesta quinta-feira vamos falar muito de Copa Libertadores da América, tem final de semana Paulistão, tem também o Mundo da Velocidade. Eu pego o boa tarde inicial do nosso companheiro e comentarista Alessandro Nunes Bortolomaz, porque o Saldanha da Gama também será destaque no programa de hoje. Boa tarde Alessandro. Boa tarde, boa tarde amigos do Baixado Esporte. Sim, vamos falar muito de Copa Libertadores da América. Ontem tivemos uma rodada interessante, o Flamengo mostrando toda a sua força, mas vamos falar também dos clubes da nossa cidade. Vamos falar um pouquinho do Saldanha da Gama, que tem várias novidades. O presidente daqui a pouco vai trazer as novidades do Saldanha da Gama aqui no Baixado Esporte. Já que você falou dele, eu pego o boa tarde do presidente, nosso querido João Pinto de Sá, presidente do Saldanha da Gama. Presidente, muito boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, obrigado pelo convite da Baixado Esporte. E estamos aqui para eventuais perguntas que a gente possa responder. Muito bem, doutor Clemente também está conosco nesta quinta-feira. Vamos falar muito de Copa Libertadores, uma bela estreia do Santos. E só os brasileiros, olha, mas voando na competição, hein? Todo mundo ganhando. Isso é ótimo. Doutor Clemente, boa tarde. É, boa tarde a todo mundo, a Baixado Esporte, aos colegas de bancada. É, realmente, eu acho que, eu até fiquei surpreso com essa Libertadores, né? É, eu acho que todos os times foram muito bem, embora o Flamengo seja o forte favorito aí, é, para todo mundo, é quase que uma unanimidade. Mas eu acho que todo mundo foi bem e há possibilidade de outros clubes estarem aí na linha de frente. Muito bem. Doutor Clemente já já faz uma análise para a gente desse Santos Futebol Clube que perde dois jogadores importantes. O menino Ranier, da Seleção Sub-17, teve uma ruptura de joelho. Seis meses parado. A culpa de quem é? Ele não está no Santos, ele está na Seleção Brasileira. Quem paga a conta? E o prejuízo? E o Alisson, hein? O Departamento Médico informa, problema de joelho também, dois meses a previsão, ele fora dos gramados. São perdas importantes, né? Já que o Santos tem aí muitas competições simultaneamente. Hoje é quinta-feira, hoje é dia também do mundo da velocidade. Está aqui o Tony Vasconcelos, com o seu destaque inicial. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos. Muita movimentação aí em relação à Fórmula 1 chegando na Austrália, não nesse domingo, no outro, por causa até do coronavírus, né? Do Covid-19, restrições de viagem, muita coisa acontecendo e a FIA tentando resolver tudo isso, né? O Ross Brown, da Fórmula 1 Management, disse que se não tiver uma única equipe na Austrália por qualquer motivo e as afetadas seriam Ferrari e Alfa Tauri, sediadas na Itália, ninguém vai correr. Até o momento, estão aguardando semana que vem para o sinal totalmente verde. E a notícia de hoje, a Ferrari, uma notícia absolutamente bombástica. A FIA terminou os testes no final da semana passada lá em Barcelona. Cinco minutos antes do final do teste, sexta-feira, lançou um documento dizendo que fez um acordo com a Ferrari sobre o problema do motor do ano passado, que a Mercedes, Red Bull e outras equipes pediram para a FIA verificar. Ferrari consumindo mais combustível do que o regulamento permite, Ferrari queimando o óleo do turbo para aumentar a queima do motor. Enfim, uma série de fatores técnicos. E a FIA simplesmente falou, olha, já resolvemos, viu? E o acordo é segredo. Aí os caras falaram, como é segredo? Como assim? Quer dizer que nós entramos com a ação e eu não sei o resultado? O motor estava ou não estava irregular? Aí a FIA respondeu hoje. Porque ontem teve uma manifestação das sete equipes que não usam o motor Ferrari. O que aconteceu? A FIA disse, continuamos no segredo porque é um direito do regulamento que os acordos sejam celebrados em sigilo. Foi feito na KGB? Foi feito na KGB. Então, eles lançaram no final do treino de sexta, último dia que as equipes estavam treinando em Barcelona, a cinco minutos do final e foram embora. Não acharam mais ninguém. Nem entrevista eles deram. Deram uma CBF-izada lá, né? A FIA fez... Parece coisa de futebol, mas... Estão dizendo que a Ferrari está sendo protegida para não cumprir nenhuma punição relativa ao ano passado. E a confusão está armada, né? E junte-se a tudo isso o infeliz e triste molho do coronavírus, que ainda está dando problema. Pode dar problema no grande prêmio do Vietnã. Já tem China cancelada. Muita confusão por aí. Vamos ver o que vai acontecer com essa questão legal envolvendo a equipe Ferrari. Já falamos em coronavírus. A ministra do Japão não descarta a possibilidade de adiar a Olimpíada para dezembro. Mas ainda espera até o mês de abril, comecinho de maio, para tomar a decisão final. Outro que está com a gente aqui é o nosso comentarista e piloto, Ney Faustini. Participou da prova das Mil Milhas Interlagos. Espetacular aquela competição. E agora, recentemente, participou de mais duas importantes provas aí. Ney, boa tarde. Muito obrigado pela presença aqui. Tudo bem? Boa tarde, amigos do Baixado de Esporte. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Você participou agora, recentemente, em quais competições aqui em Interlagos, Ney? Foram duas provas. Uma no sábado, uma no domingo. E temos imagens aí do término da prova. Então, daqui a pouco, isso é que conta para a gente. Então, fique ligado aí, porque já, já, muitas informações aqui no Baixado de Esporte. Olha, se eu te pego o Mirasol, na Vila Belmiro, você pode concorrer a um par de convites da Chugascaria Ponta dos Motoristas em Praia Grande. Basta entrar no Facebook do Baixado de Esporte Palpites. Coloca o seu nome, bairro, Palpite no Jogo. Se houver mais um acertador, faremos um sorteio ao vivo na próxima segunda-feira. É bom lembrar que o Mirasol briga por vaga no grupo, hein? Não vai ser tarefa fácil, não. Mas o Santos, cheio de moral, né? Vem de vitória, estreia, jogando fora, lá em Buenos Aires, contra o Defensa e Justiça. E o time está embalado, claro, agora, já renomado. As arestas aparadas, o fogo amenizado. Porque até então, todo mundo falava, vai cair o Jesualdo. Então, a Calmaria reina na Vila Belmiro e vai ser um grande jogo contra o bom time do Mirasol. Acertando o Palpite, você concorre a um par de convites para saborear o melhor rodízio da Baixada, lá na Chugascaria Ponta dos Motoristas em Praia Grande. Entre na página do Facebook Baixada Esporte Palpites, tá bom? Boa sorte para você. Baixada Esporte está uma rápida parada, voltamos já já. Falando um pouquinho também do Saldanha da Gama, falando muito de futebol e falando de velocidade. Não saia daí, até já. Bom, de volta aqui na Chugasport, deixa eu mandar um grande abraço aqui ao Eduardo Silva, né? Que está acompanhando o nosso programa, editor de jornalismo da TV Tribuna. Grande abraço ao nosso querido Galo, hein? Alô, Edu! Santos, beleza no campeonato, pelo menos estreando com vitória na Libertadores. E a Briosa, hein? Teve o jogo adiado, mas se ganhar, já já vem a tela aí, pode assumir a liderança isolada da competição. Alessandro, vamos aproveitar a presença do presidente do Saldanha da Gama aqui também, do Ney, do Tony, enfim, de toda a nossa equipe aqui, para a gente falar de Copa Libertadores também, né? O Palmeiras jogou ontem com o Tigre e ganhou o jogo. E todo mundo acha o seguinte, o Flamengo é barbada para ganhar tudo, mas o Palmeiras pode ser a grande pedra no sapato do Flamengo. Eu não sei se vocês concordam com isso, mas tem aqui as imagens da vitória do Palmeiras. Alessandro, vamos lá. É, não sei se vai ser a pedra no sapato, né? O Wanderlei ontem foi bem conservador com a equipe do Palmeiras, conseguiu um resultado com um time que está na quinta colocação da segunda divisão do campeonato argentino, que é o Tigres, né? Ou seja, o Tigres não é de bengala e não tem dente forte, porque está na segunda divisão do campeonato argentino e na quinta colocação. E o Palmeiras foi lá, fez a sua lição, ganhou 2x0, jogou, fez dois belos gols, né? Um do Luiz Adriano e o outro do William Bigode, na segunda etapa. Ainda teve um pênalti que não foi marcado, ou seja, realmente o Palmeiras fez a sua lição. O que importa é isso, é conseguir o resultado, sair bem na competição, assim como fez o Santos, assim como fez o Flamengo, assim como fez o Atlético Paranaense, né? Ou seja, o Inter de Porto Alegre, o Grêmio, todos os brasileiros saíram bem na competição, né, doutor Clemente? É, exatamente. Eu fiquei feliz, porque, na verdade, acho que ninguém pensava de sã consciência que todos os times brasileiros fossem ganhar, né? Ainda que a diferença não foi tão grande, mas eu acho que a vantagem de volta vai ser muito significativa, né? Especialmente pelos grandes. Se bem que o Atlético, que não é um time, assim, vamos dizer, colocado como um time grande, ele acaba sendo encardido e acaba fazendo bons resultados, né? Fora ou dentro de casa, o Grêmio é outro que também acho que tem saído bem. Eu acho que também é um dos favoritos. Não dá para dizer que é só o Flamengo que é favorito, não. Eu acho que o Grêmio, tem que respeitar o Grêmio, porque o Grêmio é sempre uma pedra no sapato. O Palmeiras, como bem disse o Alessandro, também está embalado. Agora vamos torcer para o Santos, né? Claro. Torcer para o Santos. Eu sou santista, então, ganhou, tudo bem que ganhou de pouco, mas, pelo menos, deu firmeza para o Jesualdo, né? Agora, ô, presidente, o Santos, o último clube, com a vitória, como falou o doutor Clemente, 2x1, sobre defensa e justiça. Nós temos sete brasileiros. São Paulo joga hoje contra o Binacional do Peru. Olha o nome do time. Binacional. O São Paulo vai jogar nas nuvens. Mais de 3 mil metros de altitude. A final da Libertadores esse ano é maracanã. Vai ter brasileiro nessa final e podemos ter dois brasileiros disputando o título da Libertadores? Eu acho que a possibilidade existe, sim. O que eu acho, e eu fico, às vezes, até chateado, é quando o Santos, por exemplo, vai participar de uma Libertadores, está disputando, fica aquele público contra o técnico. Pelo amor de Deus, eles estão juntos, eles têm que ganhar o jogo. Não adianta dizer que o técnico vai sair no próximo jogo e se perder, ou então... É uma pressão... Não tem como fazer isso. Eles estão disputando um campeonato muito importante. Deixa tocar o técnico, não contratar, ele não está aí, não está à disposição. Os jogadores têm que jogar porque eles ganham também. Eu acho, eu fico triste quando eu começo a escutar. O Santos ganhou 2x1 e tem gente pôr no defeito, até nos 2x1. Pelo amor de Deus, vamos torcer para que ganhe e para que fique para o final, sim. Com certeza. Bom, vamos ver um pouquinho também, Alessandro, Doutor Clemente, Tony, Ney, o presidente João Pinto de Sá. O Delfim está no grupo do Santos com a Olímpia do Paraguai. Ontem eles jogaram e o jogo acabou empatado 1x1. Lembrando que o Santos agora vai enfrentar esses dois times aqui na Vila Belmiro. Tanto o Delfim como o Olímpia do Paraguai, que teve a estreia do Derniz Gonzalez ontem. Ele que jogou no Santos há bem pouco tempo atrás. Olha, Alessandro, a gente está até debatendo essa semana aqui. Eu acho que agora, com a vitória lá em Buenos Aires, é mamãozinho papaya a passagem desse grupo aí, Alessandro. É, mas não pode relaxar, né? Ah, ontem o empate entre o Delfim e a Olímpia foi bom para o Santos, porque o Santos ficou na liderança do grupo e faz agora duas partidas em casa contra o próprio Delfim e contra o próprio Olímpia, né? Só que lembrando que a primeira partida, que é contra o Delfim, vai ser com portões fechados. O Santos está penalizado, não pode ter torcida, então o Vila Belmiro fechado. Ontem tinha gente até querendo comprar ingresso e aí foi surpreendido com a notícia que o Santos estava penalizado. Não sabia que o Santos estava com essa punição e vai ter que jogar com portões fechados. Então, portões fechados já é um jogo mais complicado, você não tem aquele calor na torcida, fica um jogo frio, um jogo morno e aí acaba, pode ser que, naquela história do mal do Urubu, é pensar que o Urubu está morto, não é isso? Então, às vezes, pode ser que aconteça isso. Então, o Santos tem que estar com foco nessa partida contra o Delfim. Doutor Clemente, eu vou colocar logo após esses melhores momentos de Delfim e Olímpia, que são os adversários do Peixe, dentro da chave, né? A gente vai colocar os números aí, a classificação e são seis jogos. O Santos já jogou um e jogou fora. Dizem que com dez pontos, qualquer resultado está garantido. Dez pontos já está matematicamente classificado, ou como o primeiro do grupo, ou como o segundo do grupo. Esse empate foi ótimo, porque o Santos ficou líder isolado agora, com três pontos. Não, se de fato dez dá primeiro ou segundo, foi o que o Alessandro falou. Se ganhar os dois próximos, já são sete. É. Pô, se ganhar os dois próximos, são nove. Ah, não, são nove, são nove, porque o primeiro é. Aí já está praticamente classificado. Praticamente classificado, né? Primeiro turno, aí bastaria só mais um empatezinho. Lembrando que ainda tem o último jogo em casa, contra o próprio Defensa e Justiça. E teria mais três jogos ainda, né? Mais três jogos. Então, eu acho, né, Tony? Muito bem encaminhada já a classificação. A gente sempre fica naquilo da história, né? Ou, sabe que o Santos vai, não vai, de repente fica no meio do caminho. Olha aí que começo maravilhoso. É 30%, 40% do meu entender está encaminhado em classificação depois dessa vitória. Porque ganhar na Argentina, estreia de virada, contra um time como o do Crespo. Chato, hein? Um time enjoado. Não é um time de bobo, não. Que entrou pela porta da frente na Libertadores. Então, o treinador conseguiu essa vida a mais, né? Não diria sobrevida, mas ele estava com tanta crítica. Ele ainda tem o dedo dele na vitória, né? O cara coloca o Caio Jorge. Coloca o Jobson. Os dois fazem gol. Apesar que o Jobson disse que desobedeceu. Veio do fundo e deu a... Era para ficar lá atrás, mas ele foi para frente. Então, funcionou, né? Funcionou. Por enquanto, oremos. O Santos não pode deixar a peteca cair. Levantou a peteca a primeira vez só. Mas foi uma grande vitória. Mas olha os números aí. O Santos primeiro com três pontos. O time mais difícil é o Olímpia. Vamos ser sinceros aqui. O Olímpia deu fim um pontinho. E a defesa e justiça, nenhum ponto. Está muito bem encaminhada aí a vaga do Santos. Se Deus quiser, né? Porque agora depende dele jogar as duas partidas seguidas na Vila Belmiro. Gente, antes de a gente falar um pouco mais de Santos. O presidente está de malas prontas para Portugal. Portugal. Presidente, o senhor está indo para onde? Para Portugal, para o Porto. Que beleza, hein? Dia 7 agora e volta dia 25. 26. O Ney, que é um... O Ney é um cidadão do mundo, né? Conhece o Porto, Ney? Eu não conheço. Não conhece? Não. Mas o Ney gosta de um bom bacalhau? Com certeza. Lá no Porto, o presidente deve ter alguns lugares propícios para se comer um bom bacalhau, né? Tem lugares próprios, inclusive... Do Porto, inclusive, você vai... E Gaia, do lado de lá das pontes, é um espetáculo. Porque ali na ponte tem os dois lados do rio, né? Dois lados do rio. É tudo nos restaurantes ali. Do lado de lá do Porto. Francesinha, que é um espetáculo. O que que é a Francesinha, presidente? É um sanduíche que deve ter uns 10, 15 centímetros de altura. Recheado com molho de queijo por cima, derretido. É um espetáculo. Olha a cara do doutor Clemente. Doutor Clemente, doutor Clemente, eu posso viajar junto, né, senhor? Mas já sabe que eu fiz isso em abril agora. Ah, é? Em abril eu fiz exatamente o seu trajeto. Olha, se eu não comesse o bacalhau de manhã, era noite. Mas tinha que comer um bacalhau todo dia. Porque é diferente, é muito diferente. Aliás, não só o bacalhau, né? O azeite. O azeite daqui, você põe na boca e você fala, pô, não. Isso não é azeite, pô. Lá não, é fantástico. Realmente. Alessandro, vamos falar um pouquinho do Saldanha. Já aproveitando que o presidente está com a gente. Quais são as novidades do Saldanha, Alessandro? É, também nós temos aqui a presença, está aqui com a gente também o Mariano, que é diretor de esportes e o Vanderlei, que é diretor social do Saldanha. Estão acompanhando o presidente aqui também para trazer as novidades do Saldanha. O Saldanha que tem essa nova gestão, porque o presidente foi reeleito agora para ficar mais três anos como presidente do clube e está fazendo muita coisa pelo clube, principalmente para os associados que estão chegando, os associados novos. Mas, presidente, eu queria que você falasse a respeito da perspectiva agora, porque a gente sabe que o Saldanha vai ter que passar por uma reformulação. E como é que você está encarando essa reformulação que o Saldanha vai ter que passar? Bom, o objetivo de nós concorrermos de novo à eleição, até foi por unanimidade, bem dizer, em dois votos contra só, a intenção nossa é tentar fazer uma obra no clube, isso está na mente, mas vai para o papel logo, logo. Porque nós temos a parte de trás que é acomodado, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. E nós temos que passar aquele pessoal de trás para frente, isso nós temos que conseguir fazer dentro desses três anos, com certeza vão fazer. Não tem outro jeito, senão daqui a cinco anos nós não temos como dar prosseguimento ao clube só com aquele meios que está na parte da Série Nova. Isso é um caso que depois, quando eu tiver, eu venho aqui para poder falar para vocês. E dizer para vocês que nós estamos movimentando bastante, devemos iniciar o projeto do Beat Tênis e o Futevôlei, lá também, inaugurar a malha agora recentemente, até o final do mês, se por acaso eu estiver aqui, senão o Moco, que é algo que vai me substituir, esses 20 dias pode fazer. E determinar uma diretoria de recriação infantil para as crianças que não têm, e uma do social feminino também. Ideia espetacular essa de mexer com as crianças, né? Os pais às vezes falam, vamos levar no clube. Mas se tiver uma atividade monitorada, e os pais falam, pô, agora eu estou relaxado, tem quem acompanha meu filho, quem brinque, ideia espetacular. Você sabe o que aconteceu no carnaval? Nós não íamos fazer carnaval porque é o tipo de coisa que você faz em cima da hora, as exigências são muito grandes. Então nós fizemos uma folia infantil. O que é uma folia infantil? Era música mecânica, com um grupo de pessoas para animar, e deixamos sócios virem de qualquer jeito, sem pagamento. E não sócios, também entravam sem pagar. Você não sabe, foi repleto o lugar do quadro, foi na quadra. Onde eu digo para você, você deixa sem pagar, que entraram 50 pessoas sem pagar, que não eram sócios. Nós colocávamos a pulseira para saber quem não era sócio. As crianças que tinham brincando eram de 2, 3, 4 anos, que você não vai fazer um baile grande porque aquilo até prejudica as crianças. No final dessa semana, 5 das pessoas que foram visitar, ganharam o convite de graça, entraram de sócios. Olha que beleza. Iniciativa de marketing, né? Então, o retorno foi bom, não precisa você cobrar. Agora, Alessandro, eu depois queria fazer outra pergunta, só se time que ganha não se mexe, né, Ney? Com certeza. Esse é o ditado, né? A diretoria vai continuar a mesma? As mesmas pessoas na diretoria, só fazer o remanejamento? Não, não. A minha proposta foi quando eu coloquei que todos ficassem a mesma, não saísse ninguém. E todos ficaram? Todos ficaram e já estamos incluindo outros, que inclusive estão vindo agora para ajudar e o grupo está sendo grande. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, se você tem uma diretoria forte, você é eleito, são três eleitos, a diretoria completa, forte, junto, qualquer coisa vai para frente. E se você tiver um grupo de funcionários que te representa quando você não está no clube, e eu tenho esse grupo de funcionários, cara, é tira de letra. Agora, o doutor Clemente, Ney e Tony, é muito legal a gente ver um clube bonito na ponta da praia, de frente para o mar, né? Um clube que a gente olha, uma vista bonita. Eu acho que isso aí engrandece a nossa cidade, né? Dá uma autoestima para o povo. Não é isso, doutor Clemente? É bacana, você passa na ponta da praia ali, a gente olha, vê os associados ali na piscina, né? Disfrutando ali na frente, tem restaurante e tal. Enfim, é um momento que a gente está vivendo hoje, especialmente na ponta da praia, né? Que as pessoas de fora olham e falam, pô, não está legal, não está bonito, né? Uma coisa que eu até, é bom que eu falo, porque quando eu estive aqui no programa, eu comentei com vocês que nós tínhamos feito uma previsão orçamentária no ano passado, fechava em dezembro, e que eu, lá no conselho, eu falei que o meu objetivo era receita, cobrir despesa, não ter déficit, ter superávit. E nós conseguimos superávit, inclusive, no final do ano. E já fiz a mesma proposta esse ano, quando apresentamos em janeiro a previsão orçamentária. Esse ano também vai ter superávit. E as equipes que trabalham, quando eu digo de funcionário, a manutenção do clube, em termos de pedreiro, encanador, é tudo do clube. Então, eu não preciso terceirizar para fazer. Isso é que dá um lucro muito grande para o clube. Alessandro, e a parte de esporte do Saldanha? Tem esses baluartes lá, que trabalham diuturnamente para poder dar bastante atividade para sócios, enfim, movimentar o clube. Como é que está a parte do esporte lá do Saldanha? Com certeza, né? O Mariano está aqui com a gente, né? E ele está... A gente conversa bastante. Ele está organizando agora, vai ter um campeonato de 60, né? O Sessentão, vai ter o campeonato Sessentão, que é de futebol, para pessoas com idade de 60 anos para mais, né? E depois o Mariano vai passar esses detalhes para a gente aqui no programa, para a gente poder ainda falar hoje a respeito disso. E eu quero falar a respeito do quê? Que não é fácil a vida do presidente. Eu sei que eu acompanho lá, a gente acompanha, não é fácil. Porque você mexe com muita gente, né? Você tem lá quase 2 mil associados que estão lá ativos. E você sabe como é que é. É um condomínio com 2 mil pessoas falando, 2 mil pessoas querendo fazer determinadas coisas. Muita fofoca. E olha, vou te falar um negócio. Que homem é mais fofoqueiro que mulher? É um absurdo. Mas isso sempre foi. É. Então não é fácil a vida do presidente, que tem que ficar toreando aí com seus pares para poder fazer isso daí, né? E uma das iniciativas mais legais, que eu acho, do presidente, é que o presidente faz com que o associado se sinta em casa no clube, né? Por exemplo, a gente tem a nossa recriação de quinta-feira, toda quinta-feira. E aí o clube pega e assede o associado para o associado poder usar a churrasqueira e fazer a confraternização, ou seja, ficar ali. E fazer com que o associado se sinta em casa no clube. É isso que eu acho legal que o presidente faz e traz o associado para o lado dele. Isso é muito importante. Muito bom. Olha aqui, eu vou já já falar um pouco mais aqui do Campeonato Paulista, que tem rodada no final de semana. E vamos falar também de velocidade com o Tony e com o Ney Faustini, né? Que o Ney pilotou recentemente as Mil Milhas Interlagos e agora recentemente participou de mais duas provas. Ele vai contar com imagens aqui para a gente também. Olha, eu sei que o doutor Clemente... O doutor Clemente, o senhor gosta de cozinhar? Não, não entendo nada. Não entendi nada. Ney, você gosta de cozinhar, fazer um churrasco? Gosto. Gosta? O Guido faz, por exemplo, o voo de Páscoa. Caseiro, é, ele foi lá na Cacau Center, aprendeu a fazer. E a dona de casa sabe o que representa um termômetro culinário. Hoje, amigo, tecnologia é fundamental. Você tem que ter a temperatura. Quem vai fazer ovo de Páscoa, e hoje muitas entidades aqui da Baixada, por exemplo, fabricam o próprio ovo de Páscoa. Precisa ter técnica para fazer. E uma das técnicas é usar o quê? O termômetro. Porque você tem que ter a temperatura ali do chocolate na hora de derreter. É tudo, sabe? Ali, não pode nem para cima nem para baixo. Tudo ali, ó. Pontualmente a temperatura certa e tal. Isso é indispensável. E para o senhor ou para a senhora, que costuma fazer o seu próprio chocolate, e sabe da importância de um termômetro culinário, a Cacau Center falou, Edson, faz uma promoção lá para os seus telespectadores. Isso aqui, em qualquer lugar, você paga R$ 39,40. Falou que vê no Baixada Esporte, paga R$ 14,99. Ele falou, até terça-feira. Isso aqui voa. Sai que nem água. Então, aqueles que fazem o próprio ovo de Páscoa, que trabalham com isso, sabem a importância de um termômetro culinário. É só chegar na Cacau Center, ali na prefeita José Monteiro, 744, e falar, olha, eu vi no Baixada Esporte e quero comprar o termômetro culinário para fazer o meu chocolate, fazer o meu ovo de Páscoa. E vou pagar só R$ 14,99, que nem o Edson Carregares falou, que o Marcelo ia dar de promoção. Até terça-feira, hein? Cacau Center, Prefeito José Monteiro, 744, pertinho do Carrefour, em São Vicente. Uma pausa, voltamos daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho de Fórmula 1. O doutor Clemente deve ter perguntas a fazer para o Ney. Doutor Clemente, que é um apaixonado por velocidade também. Não sai daí, a gente volta já. Superfácil Chevrolet Absoluta. As melhores condições para você trocar de carro. Entrada parcelada em 10x100 juros. Onix LT 2015. Entrada dividida em R$ 144,00 mensais. Prisma LT 1.4 2014. Entrada dividida em R$ 854,00 mensais. Logan Autentic 2018. Entrada dividida em R$ 799,00 mensais. Cruze LTZ Turbo 2017. Apenas R$ 69.990. Chevrolet Absoluta, em Santos, Guarujá e Praia Grande. Bom, de volta aqui para mais um bloco do Baixado Esporte. Já já vamos falar de velocidade com Ney Faustini, Tony Vasconcelos, doutor Clemente também, que adora o mundo da velocidade. Gente, ontem tivemos rodadas da Série A2 do Paulista, hein? Vamos à tela conferir os resultados e como ficou a classificação. O jogo da portuguesa, em função do mau tempo aqui na Baixada, foi adiado para o dia 11. Tivemos ontem Monte Azul e 15, 0x0. Monte Azul é um time enjoado, hein? Poderia tomar a liderança no campeonato. Foi 0x0 o jogo. A volta por inglês perdeu em casa para o Aldax, 2x1. São Bento, 4x1 do Juventus. Pernapolense, Sertãozinho, 0x0. A portuguesa Santista adiou o jogo para o Red Bull, já falei, dia 11. Taubaté pegou o São Caetano e meteu 2x1. São Bernardo e Rio Claro, 0x0. E a Lusa do Carindé, perdia por 2x0, virou o jogo para 3x2. Eis os números. Monte Azul, 19 pontos líder. São Bernardo, 18. Portuguesa, um jogo a menos, 17. Se a portuguesa ganhar no final de semana, ela passa a liderar isoladamente a competição. Taubaté em quarto, 15 em quinto. Portuguesa de Desportes, olha aí, subiu, hein? Foi para sexto, Aldax em sétimo. Atibaia, oitavo lugar na competição. Temos aí o Sertãozinho com 13, São Caetano 12, Juventus 12, Rio Claro 12, São Bento 12, Pernapolense 9, Red Bull 7, Volto Poranguense 6, 12. O campeonato realmente é muito, muito difícil. Bom, vamos falar um pouquinho de velocidade agora. Ney, você esteve em Interlagos no final de semana. Conta para o telespectador o que aconteceu, depois daquela espetacular prova de mil milhas em Interlagos. Então, esse final de semana começou o campeonato paulista com várias categorias, a Old Stock, o Fórmula 3, o Fórmula V, e uma nova categoria que renomearam a Força Livre como Open Paulista. E tinha um grid até interessante, praticamente 25 carros no grid, muitas categorias misturadas, tinha carros mais rápidos e carros mais lentos. A grande ausência dos pilotos que correm também no Endurance facilitou a minha vida. E a primeira prova do sábado eu venci com uma certa facilidade. A prova de domingo eu larguei em primeiro, tinha uma certa tranquilidade para fazer a prova, mas eu tive um problema de pneu logo na largada. E eu tive que ir para o boxe. Que tipo de problema você teve? Na realidade não foi de pneu. É um absurdo o que aconteceu. Nós tivemos duas rodas dianteiras soltas. Eu não sei se foi alguma... Não sei o que aconteceu, mas tinha duas rodas soltas. Isso na largada, né? Eu percebi na hora que deu a largada, porque o carro ficou meio bobo. Então eu fui para o boxe, tomando cuidado para não ter nenhum acidente, fui para o boxe e acabei perdendo uma volta inteira mais um pouquinho. Agora, Tony, não é muito comum você ter esse tipo de problema em uma competição logo na largada, né? Dos pneus quase que soltos. É grave essa declaração em função de você ter a segurança também, porque não compromete só a prova, compromete toda a segurança. Mas acontecem coisas... O carro... Muita gente me pergunta por que as coisas acontecem radicalmente quando você vê uma corrida no carro. Puxa, mas o carro teve um problema. Você tem um problema no turbo, no caso da Ferrari, que apareceu até na série da Netflix, os problemas que a Ferrari teve de motor durante a temporada. Teve o Vettel na Rússia e tal. Aí mais da corrida, né, Ney? E aí você leva o carro ao limite, não é isso? Por isso que os problemas acontecem. Se você não levar ao limite, a corrida é um sprint, é velocidade, não é regularidade, né? Mas, doutor, só um detalhe. O Ney, o carro que você correu aí foi o mesmo das mil milhas. O mesmo das mil milhas. E você não teve mais problema nenhum nas mil milhas. O carro que está vindo ali, eu tinha acabado de passar o segundo colocado e eu fui beneficiado por dois safety car e com isso eu consegui. Ali já tinha terminado em primeiro. O que é o safety car? Aconteceram dois acidentes que me favoreceram na prova, porque eu saí do boxe e perdi uma volta. Aí, como teve uma entrada de um safety car por conta de um acidente, eu consegui alcançar o pelotão. Compensou, né? Compensou o tempo que eu tinha perdido no boxe e aí eu consegui recuperar uma volta. Aí eu tinha que recuperar a segunda. Por sorte, teve mais um acidente e um outro safety car. E aí eu consegui, de novo, tirar a outra volta e ir para primeiro. Só que numa das minhas ultrapassadas em safety car, você não pode ultrapassar, mas tinha alguns pilotos muito lentos com problema no carro. Então, eu passei a esses pilotos durante o procedimento de safety car. E, com isso, eu fui penalizado em 20 segundos. E aí eu tive que abrir mais 4 segundos, além dos 20. Eu abri 24 segundos e consegui ganhar a prova com isso aí. Esse campeonato paulista, você vai competir com esse... é o Cobalt Pro, né? Que você está aí com esse carro. É, eu vou correr com esse carro. Normal. O que você sente de maior desgaste na parte dessas corridas que são realmente mais curtas, não tem relação com as mil milhas? Você sente muito desgaste nos freios? Você tem mais problema onde a Interlagos? Você tem notado que teria que melhorar esse carro? Não, esse carro, para esse tipo de prova, são provas de 15 voltas, 16 voltas. Ele não acontece nada. Sim, o carro termina, a menos que tenha alguma falha no meio do caminho, né? E eu tive essas provas do campeonato paulista. Nós já tivemos várias aí de fazer um campeonato inteiro com, no máximo, aí 10, 15% de abandono. Então, o nosso carro é muito apropriado para isso. Só que tem carros mais rápidos, né? O meu carro é um carro que tem bastante potência, mas tem... Eu tenho concorrentes nesse campeonato, que estavam ausentes nessa prova, mas que tem carros menos potentes, mas muito mais leves e muito mais rápidos. Então, a próxima etapa, que é agora em abril, vai... com certeza vai ter mais participantes. Eu não vou ter a facilidade que eu tive nessa, não. Doutor Clemente, seria uma boa o senhor também participar com o Ney, de vez em quando, pegar um... Eu não estou no nível do Ney, mas eu tenho uma dúvida, assim, você tem liberdade para construir o mais pesado ou o menos pesado? Então, não, você tem limites de regulamento, mas esse regulamento, como é força livre, a Open Paulista, ela é aberta para todos os... para várias categorias, você tem... é um campeonato muito democrático. Você tem desde carros 1.6, 1.8, até o meu que tem praticamente... É um motor 350, tem 5.5 de cilindros. Quer dizer, você pode ter um motor menor, mas, por outro lado, o carro... O mais leve que compensa isso. É mais leve, você compensa... Exatamente. Força potência. Exato. Agora, só uma curiosidade. Eu sei que você faz isso por hobby e tudo, por brincadeira. Você teve algum acidente importante em alguma dessas provas? Eu já tive alguns, graças a Deus, não tive nenhum... nada grave, mas já em Curitiba, numa das provas... Em Curitiba, não, em Londrina, numa das provas, eu tive uma quebra de um unibol e aí você vira passageiro. O carro virou para dentro do... na direção do muro. Felizmente, ele pegou num ângulo que não foi... A batida mais perigosa é quando você tem uma batida de 90 graus, quando alguém atravessa e o outro carro bate na lateral. Essa é uma das batidas mais perigosas. Quando você bate sozinho, como foi o caso dessa batida que eu tive em Londrina, a minha sorte é que eu peguei em ângulo o muro. Então, ele ajudou a resvalar e continuar, mas eu bati a 210 km por hora. Bater a 210 km por hora é uma coisa... A desaceleração do corpo já é o suficiente, para deixar um problema. O Dr. N. sabe disso. Qual é a próxima etapa agora no Endurance? Endurance dia 4 de abril em Curitiba. Vai com essa máquina aí. Se eu for com esse carro, ainda não está certo, porque eu estou estudando aí uma possibilidade de guiar um carro da equipe Motim, que foi com quem eu fiz o campeonato de 2017. Pode ser que eu vá com o carro dele. Se eu for com o meu carro, nós vamos colocar um motor mais forte, porque com esse motor que tem 580 cavalos, no Endurance não vou fazer nada. Mais resistente, né? Esse equipamento que tem nesse carro é um equipamento para prova, tipo mil milhas, para prova, tipo 12 horas. É um equipamento para mais resistência e menos desempenho. Esse motor tem 580 cavalos. O que eu quero, se eu for com esse carro para Curitiba, eu vou colocar um motor que tem praticamente 700 cavalos. Esse carro está onde hoje, Ney? Está em São Paulo, na oficina do meu preparador lá, que é o Carlos Tigueis. Você pensa em trazê-lo aqui, por exemplo, na Chevrolet Absoluta para deixar à disposição, para as pessoas poderiam olhar? Eu já trouxe mais de uma vez. O problema de você trazer o carro daqui é porque em intervalo entre as corridas, você faz... Os treinos. Às vezes treinos e às vezes você faz a revisão do carro de uma corrida para a outra. Qual é o peso do Endurance agora, o peso do regulamento? Para esse carro, 1.100 quilos. 1.100 para 700 cavalos? É, pode ser. Esse carro meu tem 1.180 quilos. Para 700 você deve ir com o motor... É, bastante. É, eu colocando o motor de 700... O motor que eu... Esse motor mais forte, ele é todo de alumínio. E esse meu motor é bloco de ferro. Então eu teria aí uma vantagem aí, talvez, de uns 40 quilos. Então talvez ele fosse para 1.140 quilos. Mas dá menos de 2 quilos por cavalo. É. É bastante a potência. É, é bastante. Muito bem. O doutor Clemente também adora a moto velocidade, não é, doutor Clemente? Ah, gosto. Gosto? Gosto. De ver, né? É. Não, não, de ver. É. Eu não teria coragem. O carro, eu não teria a habilidade que o Ney tem porque já faz isso há muito tempo. Mas eu gosto de pisar, sim. Agora a moto eu não tenho coragem. A moto é complicada. É, é mais para curtir mesmo e tal. Eu não tenho coragem. Isso é coisa do Alessandro. Você está de brincadeira comigo. Eu não. Estou fora. Eu gosto de kart. Estou fora, estou fora, estou fora. Bom, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Já vamos bater um papo com o Mariano. O pessoal também do Saldanha aqui falando da parte esportiva. E o Tony trazendo últimas informações também da Fórmula 1. Gente, é o seguinte, deu pane no celular? Celular hoje é uma ferramenta indispensável. Por quê? Porque no celular você tem contato com clientes, família, com tudo. E aí dá um pane e o cara fala, perdi o chão. Pronto. E agora, como é que eu vou fazer? Não é só contato profissional, mas é familiar. Não entregue na mão de qualquer um. Coloque nas mãos de pessoas especializadas. Eu falo da Top Center. Eles estão há 10 anos aqui, no mesmo endereço, na rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. Eles conhecem tudo, qualquer que seja a marca do seu celular, iPhone ou iPad. Eles consertam na hora e na frente do cliente. Você está vendo um celular em cima da tela? Eles estão agora disponibilizando um novo serviço para quem mora ou trabalha em Santos. Depois eles vão expandir. Às vezes a pessoa deu um pane e não tem como levar. É só ligar para 988015626, eles mandam o motoboy. Vai fazer o orçamento na sua frente. Você autorizando. Eles levam, consertam o traje de volta e você paga em 12 vezes no cartão. Gente, não tem para ninguém. Top Center. Esses caras são fera. Tá bom? Uma pausa, eu volto já já. Vai abaixar o esporte, está de volta. Quero mandar um abraço para dois amigos aqui. Primeiro é o Faustino, na WR Faustino Reformas. Para você que quer reformar ou construir, dá uma ligadinha, hein? É preço justo e um trabalho maravilhoso. Vai fazer uma reforma? Contrate a WR Faustino Reformas. Aliás, o Faustino feliz da vida porque os dois times dele ganharam. Ele é carioca lá no Rio Flamengo. E aqui em São Paulo é palmeirense. Então o cara está duplamente feliz. É só ligar para o Faustino e fazer um orçamento sem compromisso. Tá bom? E um abraço também para o meu amigo Edivaldo, lá na CDTran. Muita gente que vai tirar a primeira habilitação fica meio desnorteada. E aí, como é que eu faço? Como é que eu não faço? Dá uma ligadinha ou vá pessoalmente na CDTran, ali em São Vicente, na Prefeitura do Zé Monteiro. Fale com o Edivaldo. O Edivaldo foi presidente do São Vicente Atlético Clube. Tem muitos anos de experiência e vai orientar você para tirar a sua primeira carta de habilitação. Ali na Prefeitura do Zé Monteiro, em São Vicente, se você não puder ir, dá uma ligadinha. Agende um horário ali com o Edivaldo. Ele vai te dar todas as orientações para você tirar a sua primeira carta de habilitação. Está aí o endereço e o telefone na tela. E maiores informações é só falar com ele que vai aparecer agora no seu vídeo aí. Está aí a fé. O Edivaldo. Um abraço, Edivaldo. Alessandro, o assunto agora é esporte lá no Saldanha. Vamos lá. Esporte e entretenimento também. Entretenimento também. Nós estamos aqui do lado do diretor social, o Vanderlei, e do diretor de esportes, o Mariano, que são lá os diretores que acompanham o presidente lá no Saldanha. Quero mandar um forte abraço para o vice-presidente que está assistindo a gente, o Moco, né? O cara mais tranquilo que tem no Saldanha. O Moco, um abração para ele. Está lá agora em casa, tranquilão, sentado, né? Eu quero começar com o Vanderlei. Vanderlei, nós temos o Blue Up. Agora já está tudo certo o Blue Up, todas as mesas vendidas. Como é que está a expectativa? Bom, boa tarde a todos. O bairro vai ser no sábado agora, as mesas estão todas vendidas. A procura está sendo muito grande de convites e vai ser, de novo, mais um espetáculo que vai colorir o Saldanha da Gama. E nós vamos fazer também agora, nós vamos começar com a nossa sexta super. Mês de abril vai voltar. Quem é dos olhos do tempo se lembra que tinha aquela boata de casais no Saldanha. Agora não vai ser mais a boata de casais, vai ser a sexta super. Então, nós vamos começar com a... No dia 24 de abril, nós vamos ter lá a banda Raio X de São Paulo. Então, e vai ser um evento que vai ter monitores para as nossas senhoras que irão sozinhas. Então, quer dizer, vai ter monitor de dança para as nossas amigas que forem sozinhas. E o presidente deu uma notícia que também já era de esperar. Nós vamos ajuntar nosso grupo, vai ter uma diretora social também, feminina, para agregar ao Saldanha, né, as mulheres que possam fazer, ter alguma coisa, porque fica difícil o homem querer fazer alguma coisa para as mulheres. Então, vai ter uma diretora para ajuntar com a gente e acrescer o clube. Já tem o nome dela? Não, ainda não. Ainda não. O presidente não deu o nome ainda não. Olá, Alessandro. E aqui o Mariano. O Mariano vai contar as novidades para a gente do Departamento de Esportes, né, Mariano? Fora as nossas recriações, fora os nossos compromissos sociais no esporte, nós também vamos ter novidades agora em termos de campeonato para a criançada e também para os jovens e os mais idosos. Isso, boa tarde a todos. Boa tarde, Mariano. Começa agora, dia 18 de abril, a Copa Guri, sub-7, sub-9, 11 e 13. Beleza, hein? Nós vamos, vai ser nos sábados e domingos, falei hoje com o presidente, então está sendo já montado, depois vai vir mais informações, formas de inscrições de outras escolas, de escolinhas que vão ter. Mas isso é quadro ou é Societe? Societe, vai ser no Societe, é o professor Wagner que está organizando e vai vir quatro ou cinco escolinhas de fora para poder fazer esse campeonato, né? E também está sendo, começa dia 25 desse mês, um campeonato de 35 mais no futebol de campo, lá no Saldanha, já está sendo elaborada essa bela e dia 25 começa também. E o nosso sessentão, né, que está voltando no Saldanha, também começa provavelmente na primeira semana de abril e tem dez equipes inscritas, vários ex-jogadores profissionais, né? Então vão participar desse campeonato, sempre foi tradição lá no Saldanha, então ficamos dois anos, três anos sem fazer e estamos voltando esse ano. Muito legal realmente essa participação, você vê, vai ter o torneio mais 35, são várias equipes e o Saldanha vai entrar com duas equipes, né? Mais 35, duas equipes. Ou seja, eu tenho que começar a me preparar para entrar fisicamente bem, né, Mariano? É melhor cuidar do churrasco e do chope, hein? É verdade, do churrasco a gente sempre cuida, mas obrigado pela presença, Mariano, Wanderlei, obrigado também pela presença e o Saldanha está lá movimentando mais para os seus associados. Alessandro, antes de você fechar com o Saldanha, o atleta do Saldanha, que é o nosso querido Matheus Bortolomaz, espetacular, Karateca, qual é a programação dele agora, Pona? Estamos viajando amanhã, né? Que beleza! Amanhã nós estamos viajando para Natal, Rio Grande do Norte, onde nós teremos a seletiva nacional para o sul-americano, a seletiva nacional para o sul-americano, que vai ser realizada lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e eu e o Matheus amanhã, às seis horas da manhã, estaremos saindo rumo a Natal, ficaremos lá no final de semana e se Deus quiser, ele vai voltar com a classificação aqui para a Baixada Santista. Muito bem, já já o Alessandro volta com o destaque final dele. Nem faz time, estamos chegando praticamente no final do programa, faltam em alguns minutos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também de Fórmula 1, Ney, o que você está projetando para essa temporada 2020? Bom, acho que tudo indica para a Mercedes o favoritismo ainda, sem sombra de dúvida. Não é para quem eu vou torcer, mas acho que está tudo muito encaminhado aí para um repeteco do Ré-Milton para esse ano. Então, fechando, você volta a competir agora no Endurance, no dia? 4 de abril. 4 de abril. Março agora você vai então colocar o carro na pista? É, se tiver chance para algum treino, mas na corrida não tem mais nenhum agora em março. E 4 de abril aonde que é? Curitiba. Em Curitiba. 4 horas de Curitiba. Ney, muito obrigado pela sua presença aqui e a gente fica feliz por ter um representante nosso, da nossa região, que é uma pessoa experimentada, um cara que tem uma sapiência quando dirige, que o Ney sempre falou o seguinte, eu sou um cara comedido mesmo. Eu não me atrevo a fazer curvas que não deve, tentar ultrapassar, seja o que Deus quiser. É, e é assim que o Ney a gente acha que é também na vida dele, no dia a dia da vida dele. Um cara assim muito centrado, sabendo sempre o que faz, sempre o que faz. É o nosso Alain Prost. É, é o nosso Alain Prost. Nosso Alain Prost, até semana que vem. Até a próxima. Um abraço. Tony, seu destaque final no Mundo da Velocidade. Se me permita falar, não do Mundo da Velocidade, mas do futebol beneficente em prol das vítimas dos deslizamentos causados pela chuva. Fique à vontade, por gentileza. Dia 21 de março, lá no Campo do Santa Rosa, 21 de março, 10 da manhã, alguns campeões do futebol estarão lá, Birubiru, Miller, Vampeta, o Gustavo Nery, enfim, vários craques. Campo do Santa Rosa, que fica na Avenida Arthur Paixão 193, na Vila Lígia, Guarujá. Avenida Arthur Paixão 193, Vila Lígia, no Guarujá. 21 de março, 2 quilos de alimentos não perecíveis é a entrada para as vítimas dos deslizamentos causados pelas chuvas, infelizmente, 24 mortos e 25 desaparecidos até o momento. Essa triste semana que a Baixada viveu. Então, lá no Campo, na Vila Lígia, Avenida Arthur Paixão 193, 21 de março, grandes craques do futebol nesse jogo beneficente, 2 quilos de alimentos não perecíveis será a entrada, tá bom? É isso aí. Grande abraço. Obrigado, doutor. Até semana que vem. Doutor Clemente, eu gostaria que você mandasse uma mensagem a todas as vítimas também. Foi um momento muito triste. É, eu acho que realmente foi muito triste. Porque, na verdade, se a gente imaginar, teria algo a ser feito. E isso, não estamos dizendo só na Baixada, se você pegar em termos gerais, Rio de Janeiro aconteceu muito. Quando é omissão do setor público, isso é muito triste. Quando é uma fatalidade, você não consegue mexer com a natureza. Mas quando se trata de algo que poderia ter sido feito, eu acho que é realmente triste. E eu também faço esse apelo. A gente vai ter até uma coleta lá na Multimagem. A gente vai fazer uma coleta. A gente já divulgou isso. Está divulgando uma coleta em prol de doação para as pessoas necessitadas de uma forma em geral. Qual o tipo de doação que pode ser feita e quem quiser levar na Multimagem? Qualquer produto não perecível. Qualquer produto não perecível. Ah, eu quero uma camisa. Uma camisa. Pode ser uma calça. Algo. Ou pode ser alimento. Pode ser alimento também. Água. Coisas higiênicas. Enfim. Eu acho que está na hora da gente se unir e nesse momento de dor, ajudar as pessoas necessitadas. Muito bem. Muito obrigado, doutor Clemente. Parabéns pela iniciativa também. Presidente João, boa viagem aí ao pessoal. E que o senhor vá a Fátima também, que o senhor falou que vá. Vai, é bom. Faz umas orações e pede para ela continuar abençoando a todo o povo do mundo. Do mundo. Porque ela não é só da gente, mas é do mundo inteiro. Obrigado. E quando eu retorno, eu venho trazer alguma novidade para vocês. Quando eu estiver comendo bacalhão, eu lembro de vocês. Meu Deus do céu. Obrigado ao programa do Baixado de Esporte. Só dando uma coisa. Ontem nós já divulgamos. O Saldanha também está recebendo também doações. Ótimo. E deverá ser. Foi uma indicação de uma entidade dada pelo Fundo de Solidariedade. E nós vamos... Já começamos ontem. Mas vamos pedir para que todos os saldanistas que tenham condições de ceder alguma coisa, roupa ou alimentos, nós também estamos recepcionando para poder ajudar também. Um pouquinho de cada um é fácil. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Olha, e o Cláudio lá da Autêntica Vistorias também está colocando como posto de arrecadação para quem quiser fazer doações às vítimas aí que essa chuva causou em todo o nosso litoral. Alessandro, o seu destaque final. Quanto mais gente ficar, se solidarizar e tentar ajudar, é melhor, né? A gente tem que realmente se unir nesse momento e fazer alguma coisa em prol do nosso próximo. Um abraço a todos. E volto segunda-feira com a classificação do Matheus lá de Natal. Com certeza, Alessandro. Boa viagem amanhã. Gente, muito obrigado a todos. Uma ótima tarde. Baixada do Esporte volta amanhã. Um meio-dia aqui. Tchau, tchau.